O que é isso? A gente vai ver o que é isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí você resolver a cheirada? Ela tá gravando. Que lindo! Olha! É igual aquela flor que ela viu antes que deram. Ela dá um negócio com o dedo. Feito um pendão comprido. Ela é três. A minha levou dez anos pra dar. Nossa! Cuidando dela. Quando ela abriu foi a coisa mais linda. A minha filha botou na tela do computador. Que linda. Vermelhão assim. É. Jora fora. Não, deixa ela aqui. A minha filha passou assim. Aquela que nós vimos ali, que ele falou que tinha na casa do pai. Dá três. Dá um pendão assim, dá três cores. Uma palavra. Quer pra cá? Grande. Agora vai levar. É um coração redondão assim. Vermelhinha. Olha, tem mais de vinte anos. Tem que ver minha cunhada. Tem que ver minha mãe. 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 O que é isso?